Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bia, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra esse canal. Eu sei que sumi por duas semanas, mas é porque eu não vou mentir, tava tendo jogo do meu time todos os dias e daí eu chegava em casa e queria assistir o jogo e eu tava muito cansada pra fazer qualquer outra coisa, além de só dormir. My bad, minha culpa mesmo, não tem desculpa. Mas acabou o campeonato, então... É, agora volta normal. Além de que também acabou a minha faculdade, pelo menos por enquanto, eu espero. E eu não tava conseguindo acordar cedo também, que geralmente eu acordo sábado cedo e daí eu faço a live. Eu gravo o vídeo e edito do dia de tarde, mas não tava conseguindo fazer, então... É isso, eu tava muito cansada por motivos fora do meu controle e motivos dentro do meu controle que eu escolhi tomá-los mesmo assim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Glimmer Brook, que eu já tinha prometido que ia ser o próximo vídeo. Eu queria dar um zoom na minha câmera, a minha câmera é nova também, e daí ela tá, tipo, muito aberta, e ela tá aqui tentando focar em várias coisas ao mesmo tempo, e eu não sei como resolver isso. Mas seguimos, por enquanto vai ter que ficar assim mesmo, porque eu não vou mexer nisso agora. Enfim, Glimmer Brook, espero que você goste do vídeo. Se vocês não gostarem, deixe o like, é bom, né? Se vocês gostarem, deixe o like, compartilhe com seus amigos, comento o que vocês querem ver aqui no canal. Mas só pra fazer pra ajudar o canal a crescer. Eu quero voltar a postar mais gameplays de The Sims, eu tentei fazer um cronograma onde eu conseguia fazer isso. Não deu certo ainda, vamos ver se a partir da próxima semana dá certo. No caso, eu faço em live, e daí depois eu corto e boto no canal, né? Então, se vocês quiserem me seguir lá, é twitch.tv barra Bia Silvestre. Mas, ultimamente eu tô jogando mais Valora mesmo, e... enfim. Mas eu quero botar no meu cronograma, fazer umas gameplays de The Sims, de das expansões novas que eu compro, e trazer aqui pro canal também, mas, enfim. Enfim, espero que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A tranquilidade de Glimmer Brook pode ser mais do que aparenta. É uma área florestal isolada, com uma sensação mística. E todas as casas são inspiradas no movimento Art Nouveau. Que são essas... Casas mais redondinhas. Não necessariamente a casa em si, mas tem uma... Aparência mais redonda. E é comumente associado a bruxas, por algum motivo. Além disso, é possível que o design de Glimmer Brook seja inspirado no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. Com suas muitas cachoeiras e florestas. Essa minúscula cidade não possui vizinhanças. Ela tem apenas cinco lotes, sendo que três são residenciais, um comunitário e um vazio. Além de ter um especial, que eu já vou falar sobre ele. Vamos para as famílias. O núcleo Acólitos Amigáveis. Gracinha e Tomax são colegas de quarto desde que se tornaram feiticeiros. Eles têm empregos normais, mas a magia é seu foco principal. E eles têm uma competição amigável pra ver quem vai se tornar um feiticeiro adepto primeiro. A família Encantos. A família Encantos produziu gerações de feiticeiros de destaque. Como Minerva vive dizendo aos seus filhos. Germana se irrita com as expectativas da família. Embora tenha um desejo secreto de deixá-los orgulhosos. Daniel é uma aspirante aduelista que acabou de se tornar noivo de Emilia. Uma nova feiticeira que tem grandes desafios a conquistar. Caso você decida morar ou visitar Glimmer Brook. Você pode ir até uma linda cachoeira no lado esquerdo do mapa. Onde tem um portal que vai te levar pra extensão dessa cidade, o Reino da Magia. O Reino da Magia é a fonte de toda a magia. Infelizmente, ele está lentamente sendo separado pelo vórtice que o cerca. A única coisa que o mantém unido é o equilíbrio entre as três casas de magia. Cada casa tem um sábio, que é o mestre em seu respectivo estilo. Se algum desequilíbrio for estabelecido entre esses sábios, todo o Reino pode entrar em colapso. Ao visitar essa vizinhança, os sims são levados pra academia. Onde residem os três sábios feiticeiros e também outros feiticeiros. E é nesse lugar que o seu sim vai ter a oportunidade de estudar e conhecer novas pessoas pra praticar ou só pra fazer amizades mesmo. Cada um dos sábios representa uma das escolas de magia. E são eles que podem transformar sims normais em feiticeiros. Por padrão, os sábios são... Simão Serapião, o sábio da magia prática. Elie Faba, da magia travessa. E Morgana Brasa, da magia idomável. Que é, inclusive, um doce, se não o primeiro sim, que não segue as normas de gênero binário. Já que é um sim definido como o do sexo masculino, mas que usa roupas femininas. Na época em que Morgana foi criada, não existia o sistema de gênero e não houve nenhuma atualização no personagem. Até hoje a gente não sabe muito sobre isso, mas fica aí no ar essa curiosidade. Antes deles, existiam outros três sábios. Porém, eles se aposentaram e só estão disponíveis para jogar através da galeria. Além da academia, existem outros três lotes no reino. Caster's Alley, que é possivelmente uma referência para o Beco Diagonal de Harry Potter. É uma das ilhas flutuantes no reino da magia. E é o lar de um mercado conhecido como Caster's Alley ou Beco dos Feiticeiros. Existem três barracas de vendedores para comprar. Uma para varinhas, tomos de feitiços e familiares. Outra para vassouras mágicas e cristais. E outra para ingredientes de academia. Cada barraca é composta por um fornecedor de projeção astral, que tem a aparência de fantasmas. O segundo lote é os campos de duelos que podem ser encontrados em uma outra ilha flutuante, onde os feiticeiros podem desafiar uns aos outros para um duelo mágico. E a terceira ilha flutuante é os jardins, onde tem um jardim e uma estufa destruída. Os Sims não podem entrar na estufa, mas do lado de fora tem muitas plantas e recursos que você pode colher para usar nas suas poções. Além disso, plantas de mandrágora e valeriana nascem naturalmente nesse local. Esse reino tem uma história muito interessante, que foi lançada com a expansão dos lobicinhos. E eu falo mais sobre ela nesse vídeo que está passando aqui na tela do lado... Eu não sei, nunca sei qual que é o lado certo, mas... Está aí na tela, no izinho, para vocês assistirem. Como essa história veio com a cidade da expansão dos lobicinhos, eu acho que não faz muito sentido eu colocar aqui. Apesar de que faz sim. Mas daí ia se estender muito num vídeo... Ia se estender muito, sendo que já tem um vídeo que existe sobre isso. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o Reino da Magia e sobre o Glimmerbrook e as famílias que moram lá. Semana que vem eu quero trazer provavelmente sobre a Isla Paradiso, que eu tinha falado que eu ia trazer e não trouxe ainda. Nesse momento eu estou mais trazendo essas histórias das cidades, porque não tem muita lore acontecendo nas atualizações. Porém, né, veio um pedacinho de lore pequenininho para a gente sonhar com mais lore no futuro. É sobre o marido da Agnes Rugabach. Eu postei o vídeo semana pass... Semana passada. O último vídeo que eu postei, né, é o vídeo sobre o marido dela, que estava desaparecido, na verdade estava morto até então, porém ele voltou para a saga, né. Então temos um mini pedaço de lore para a gente se agarrar e ficar feliz. que aconteceu alguma coisa. Então se vocês quiserem ver, eu estou deixando aqui do lado para vocês darem uma passada, darem uma olhada, caso vocês queiram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, compartilhe com seus amigos, pense o que eu estou fazendo para ajudar o canal a crescer. Não esquece de comentar também o que vocês acharam e se vocês têm alguma ideia para o futuro. Semana que vem eu quero... É difícil eu prometer, né, é difícil eu prometer, porque eu sempre sumo, mas eu quero voltar a fazer as coisas certas a partir da semana que vem e eu quero, né, voltar a fazer live de The Science 4 também, que eu estou com vontade. É isso. É isso que eu tenho a dizer. Espero que semana que vem eu consiga fazer isso. Mas a princípio, sábado que vem, ou domingo, vídeo novo no canal e provavelmente durante a semana pelo menos uma livezinha de The Science 4. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima tchauzinha.